Bastou um dia no TikTok para o vídeo do João Vitor viralizar. Bom, galera, estou aqui, dando um bom dia para vocês, que agora estou indo para a aula de metodologia, depois o hotel de estágio e depois o hotel de epistemologia. Então, bom dia para vocês, estou começando agora, tá bom, galera? A gravação foi feita na universidade, onde ele cursa o terceiro ano de educação física. Já são mais de 500 mil visualizações. A ideia de criar uma conta na rede social e compartilhar a rotina universitária foi dele mesmo. Mas o estudante não imaginava que iria bombar nas redes. Nunca imaginei que já era uma febre nas redes sociais, mas eu estou gostando muito. O João Vitor tem síndrome de Dow, uma condição genética causada por uma alteração cromossômica. Além do comprometimento cognitivo, a pessoa com Dow tem características físicas em comum, mas cada um tem um ritmo de desenvolvimento e personalidade própria. O coordenador do curso do João diz que a disciplina é marca forte do estudante de 22 anos. Ele é um aluno que chega para uma sala de aula, chega para uma disciplina, já munido de informações prévias daquele conteúdo que vai ser discutido em sala. E é um aluno extremamente questionador. Ele conheceu, acho que a atração dele pelo curso veio pela vivência que ele teve com os esportes. Mas a certeza que a gente tem é que hoje ele está entendendo um processo de ensino desse esporte. Como é que ele acontece, como é que ele se representa no contexto social. E isso para a gente com certeza é muito gratificante. João Vitor é o único aluno da instituição com Dow. Para recebê-lo, a faculdade se reuniu antes com a família e os profissionais que já acompanham o estudante. Mas não foi preciso muito esforço para que ele mostrasse habilidade no curso. A gente conseguiu fazer um projeto de formação para o João, que tem sido exitoso até esse momento, com todo o apoio que foi oferecido pela própria universidade, com seus programas de apoio, participação dos professores, mas acho que fundamental foi o envolvimento do João nesse processo como um todo. João Vitor sempre foi um apaixonado por atividade física. Desde criança, fez natação, dança. Aos 18 anos começou musculação. Mas a família nunca imaginou que ele quisesse prestar vestibular, fazer faculdade de educação física. Foi uma surpresa para todo mundo. Ele decidiu fazer o curso médio, depois decidiu fazer os vestibulares, pediu para a gente escrever, passou em quatro, dois em São Paulo, dois aqui, e acabou escolhendo a PUC, para a nossa alegria. João tem a educação física como uma de suas grandes paixões. Aluno dedicado, divide o tempo entre a teoria e a prática. Quem acompanha o estudante em praticamente todas as atividades do dia a dia é o Felipe, mediador e uma espécie de irmão mais velho. É um suporte integral. Eu ajudo nas atividades, a estudar, na resolução de provas, anotação de conteúdo, e nem que seja no suporte emocional também, para a apresentação de um seminário, para falar no meio dos colegas. Então, é um acompanhamento integral. Também faço uma função de professor particular com ele em casa, para estar retomando os conteúdos, resolvendo trabalhos e tudo que precisar. Agora, qual que é o apoio que o João Vitor dá para você? Porque eu acho que é uma troca, né? Ele te ensina muito também? Exatamente, é uma cooperação. Eu aprendo demais com ele. Mas nem só de livros vive o João Vitor. Como todo jovem, ele adora sair com os amigos. Ama dançar. Viajar. E é apaixonado por futebol. Nemar. Mas o coração dele anda batendo forte mesmo, é por uma moça. João está namorando, tem um ano. Comecei fazendo uma live. Aí depois que eu comecei a conversar com ela, interessei. Dois dias depois eu conversei com ela pessoalmente. Ele até tinha uma lista dos desejos, que depois dessa reportagem, está completa. Fazer faculdade, namorar e fazer academia também, na educação física. E ter fama. Sim, e ter fama também. Conquistou. E muito. O apoio dos pais e acesso a profissionais capacitados desde que nasceu, contribuíram para o desenvolvimento do João Vitor, que sabe das suas limitações, mas também tem consciência da sua força e de que pode contar sempre com a família. Para João Bosco, que sempre acreditou no filho, todos que necessitam deveriam ter acesso a tratamentos e acompanhamentos de qualidade de forma gratuita. que isso possa ser universalizado para todo mundo. Seria um papel do Estado oferecer essas condições e hoje não oferece, porque eles são capazes.